O que é que eu faço pra mudar? O mundo que atrasa a esperança Sei que você não vai voltar Sobreviva o peso sem tentar Senha de nossa garganta E se você me vencer Pouco a pouco o coração Vai vendendo a fé Vendo a fé Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse brilho Vem de festa em mim Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse brilho Não me deixe sozinho Salva-me do vazio E se você me mexer O tampouco do coração Vai perdendo a fé Medindo a dor Agora canta assim Salva-me do vazio Salva-me da solidão Filma a galera aqui, ó Galera de João Pessoa, Maraíba Filma aí Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Vem de perto sobre mim Salva-me do vazio Salva-me Salva-me da escuridão Não me deixe sozinho Pelo mais Soltei-nós Soltei-nós Anjão de João Pessoa, Rocha na imagem Galera de Patos, Paraíba também um cheiro, hein? Salve o Rio Grande do Norte Um beijo do meu céu, também um cheiro O coração da minha fortaleza Seja bem-vindo ao São João de Patos Beijo!